Hoje, o canal Artrite Rheumatoide Muito Além da Juntas vai falar sobre como você pode tratar a entorce do tornozelo, ou seja, a luxação no seu tornozelo, tá? Se você quer saber mais, tem que assistir o vídeo até o final pra você saber detalhadamente aí. Então, vamos saber mais um pouquinho. Como tratar, então, a entorce do tornozelo, ou seja, a luxação do tornozelo. Uma entorce de tornozelo, ela é uma situação comum que pode ser solucionada também em casa. E, geralmente, a pessoa se recupera em 3 a 5 dias, havendo aí uma diminuição da dor e do inchaço. No entanto, quando surgem aí sintomas como mais dificuldade pra colocar o pé no chão e até pra caminhar normalmente, se recomenda fazer uma fisioterapia pra se recuperar mais rápido. Lembrando que, se for um caso mais grave, é óbvio que você tem que procurar um médico. Quando a pessoa torce o pé, porque ela pisa em falso, pode haver lesões nos ligamentos do tornozelo, enquanto que essas lesões, as lesões mais leves, ela pode ser tratada em casa, somente as lesões mais leves. As lesões que apresentam o rostidão na frente e na lateral do pé, além da dificuldade pra caminhar, são indicativos de que é preciso você fazer uma fisioterapia e, óbvio, procurar um médico, tá? Bom, vamos agora pros passos pra você fazer aí um tratamento em casa ou até curar a entorce do tornozelo mais rápido. Apesar de ser possível tratar uma entorce de tornozelo leve, de grau 1, em casa, o fisioterapeuta é o profissional mais indicado aí pra avaliar essa lesão e indicar a melhor forma de reabilitação, especialmente quando há complicações como lesões nos ligamentos, tá? Os passapós, então, primeiro, você tem que manter o pé elevado, isso mesmo. Pra evitar o inchaço ou que ele piore, você pode deitar na cama ou no sofá e colocar uma almofada alta por baixo do pé, por exemplo, pra você poder manter o seu pé elevado, tá? Procure também aplicar uma compressa de gelo ou de ervilhas congeladas na área afetada, deixando atuar durante uns 15 minutos. É importante você colocar uma toalha fininha ou uma fralda entre a pele e a compressa pra evitar que o frio queime a pele, tá bom? Não manter, não colocar diretamente o gelo na pele, tá? Mexer os dedos dos pés pra poder facilitar a recuperação e diminuir o inchaço. Então, procure mexer o máximo que você puder os seus dedos do pé pra poder facilitar a recuperação, tá? Fazer alongamentos suaves com o tornozelo pra poder melhorar a circulação sanguínea e a amplitude do movimento. Então, manter o pé elevado, aplicando uma compressa de gelo, mexendo os dedos e fazendo alongamentos vai ajudar bastante. Numa luxação de tornozelo, as partes que mais sofrem são os ligamentos e, nos casos mais graves, pode ocorrer fraturas de algum osso da perna ou do pé. Com os ligamentos rompidos ou lesionados, o tornozelo tem aí uma menor estabilidade, dificultando o caminhar e causando muita dor no local. Por isso, nas lesões mais graves, o tratamento caseiro aí não é recomendado, não é suficiente, sendo necessário fazer uma fisioterapia e procurar um médico. Mas quanto tempo demora essa recuperação? As lesões mais simples demoram até 5 dias, gente, as simples, tá? Pra poder aí recuperar completamente, mas no caso de lesões mais graves, havendo roxidão aí, o inchaço e a dificuldade pra caminhar, pra colocar o pé no chão, enfim. O tempo de recuperação pode demorar até cerca de um mês, sendo necessário fazer a reabilitação e, é óbvio, com aí um acompanhamento médico, tá? Espero muito aí ter ajudado você aí, que chegou até o final do vídeo, tá? Lembrando, se você gostou do conteúdo, se você tem aí um problema de entorce ou luxação no tornozelo, tá fazendo tratamento em casa, tá fazendo tratamento com fisioterapeuta, comente aqui embaixo, os comentários aqui no canal é muito importante. Se você gostou do vídeo, você deixa o seu like, se não gostou também, o seu dislike também, não tem problema, tá? Lembrando que se você não é inscrito aqui no artrite reumatoide, tem um botãozinho vermelho, é sinal que você não é inscrito. Se inscreva, ative o sininho, porque aqui no canal você vai receber muita informação, tem muito vídeo aqui falando sobre várias doenças autoimunes, especialmente a artrite, a fibromialgia, o lúpus, vários tipos de reumatismo, artrose, enfim. Aqui você vai encontrar o conteúdo que você procura em relação a isso. E foi principalmente quando você é diagnosticada recentemente, né? A gente fica procurando informações muito importantes, então aqui no canal você encontra, tá? Então te convido pra se inscrever, tenho certeza que você vai achar aqui um conteúdo informativo de paciente pra paciente, né? Lembrando que as nossas redes sociais também, até que tá aqui embaixo, a gente tem um grupo de WhatsApp que você também pode participar. É só clicar aqui embaixo que tem as redes sociais do artrite, pra que a gente possa bater um papo aí, tá bom? Comente aqui embaixo, deixe o seu like e se inscreva. E até o próximo, artrite e amatoide, muito além das juntas. Um grande beijo no coração, fiquem todos com Deus, tchau, tchau!